Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Que bom poder chegar até a sua casa, ir ao seu encontro, para levar também um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus, a palavra de Deus que nos santifica, palavra que nos alimenta, palavra que nos impulsiona, para que nós possamos realizar bem todas as coisas. Agradeço todos os acessos, as mensagens enviadas. Eu leio cada uma com muito carinho. O meu tempo é curto, como eu trabalho com uma equipe muito pequena. Então eu leio todas as mensagens, porém não tenho tempo para responder a todos. Então, obrigado pela mensagem que você enviou. Continue mandando sua mensagem. Todos os seus pedidos de oração foram colocados aos pés do Senhor em oração. Quero rezar sempre com muito carinho por você e pela sua família. O evangelho de hoje, ele é retirado de Mateus capítulo 15, versículos 1 ao 2 e do versículo 10 ao versículo 14. O texto diz assim, Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém Aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que os seus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai e compreendei Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro Mas o que sai da boca Isso é que torna o homem impuro Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus Sabes que os fariseus ficaram escandalizados A ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste Será arrancada Deixai-os São cegos guiando cegos Ora, se um cego guia outro cego Os dois cairão no buraco Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos juntos meditar a palavra deste dia Meus irmãos e minhas irmãs A riqueza da palavra É um dom recebido Porque nós conseguimos nos colocar diante de Deus que fala conosco E aqui nós temos diante de um costume E diante de uma prática verdadeira que Jesus nos ensina Falando da verdadeira purificação Jesus com muita paciência vai sempre nos ensinando Muita calma Maneira como Jesus nos ensina Me encanta muito Porque é um momento de desconstrução Jesus não veio para bater boca com ninguém Para discutir com ninguém Jesus veio para revelar a verdade E a verdade muitas vezes dói no nosso coração Dói na nossa vida Porque nós precisamos Tirar muitas coisas que fazem parte do nosso dia E a gente pensava até que era bom Até que aquilo ali poderia nos auxiliar E ali está Jesus E perguntaram a ele Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos Pois não lavam as mãos quando comem o pão Vejam Existem costumes Que simplesmente Fazem parte de um rito Mas as pessoas que observam esse rito Nem sabem o porquê fazem esse rito E Jesus aproveita para ensinar os discípulos A partir desse rito que eles realizam Antes de comer Então Jesus chamou os discípulos para perto de si E disse Escutai e compreendei Veja como estas palavras são fortes Jesus Escutai e compreendei Porque até agora vocês só estão escutando Quantas e quantas vezes nós Ficamos diante da palavra de Deus Escutando Esse é o primeiro passo Assim como os discípulos de Jesus Eles escutavam E viam O que os outros faziam Jesus diz Não basta escutar É preciso compreender Aquilo que você faz Por que é que você faz? Ah, porque todo mundo faz E cadê a nossa razão? Cadê a nossa inteligência? Ah, se está todo mundo numa fila Eu vou também entrar na fila Inclusive esses dias Compartilhado com vocês Eu tive que ir até o banco E aí tinha uma fila enorme no banco E aí eu perguntei Essa fila é para entrar na agência Ou para ir até o caixa eletrônico E várias pessoas que estavam na fila Eles não sabiam responder Mas eles estavam na fila É até cômico, né? Se você está na fila Por que é que você está na fila? Eu não sei Eu não sei se eu vou entrar na agência Se eu vou para o caixa eletrônico Afinal Por que é que você faz o que você faz? Não é porque tem um aglomerado de pessoas Que você precisa estar ali também Nós percebemos isso também Nos vídeos que são publicados no YouTube Por exemplo, se tem 100 mil acessos A tendência é crescer ainda mais Por que? Bom, se tem 100 mil pessoas que assistiram Eu também preciso ver É uma curiosidade E nós, às vezes, nem sabemos o porquê Nós queremos entrar naquele canal E observar aquele conteúdo Assim, eu percebo também nos vídeos Que são publicados no Evangelho Se há um número maior De pessoas que assistem num dia A tendência é Ainda mais crescer Por quê? Porque daí brota essa curiosidade No coração das pessoas Mas somos assim E é por isso que Jesus quer que a gente Assimile e compreenda Escute e compreenda Aquilo que eu estou dizendo Não é o que entra pela boca Que torna o homem impuro Mas o que sai da boca Isso é o que torna o homem impuro Meus irmãos Meus irmãos, o que é que entra no seu coração? Muitas e muitas vezes Nós ficamos ali Ouvindo histórias Histórias Acontecimentos As notícias Sobre as realidades em que nós vivemos E isso tudo nós precisamos Filtrar no nosso coração Filtrar Porque nós, muitas vezes, não temos o controle Sobre aquilo que entra dentro do nosso coração Ouvimos coisas que a gente não gostaria Lê coisas que a gente não gostaria Assiste coisas que a gente não gostaria E aí o coração é esse filtro E o que sai do coração É que pode tornar o homem impuro Porque já passou por esse filtro Poderíamos dizer O próprio filtro do sentimento O filtro da razão Então, cuidado Cuidado com aquilo que entra Mas cuidado ainda mais Aquilo que sai na tua boca Porque aquilo que sai da tua boca Pode ferir gravemente as pessoas E essas pessoas jamais esquecerão O que você disse Fica a marca negativa da sua história Evangelize conosco Evangelizar é preciso E aí E aí E aí Vamos lá.